Estará a toque. Continuação do audio tutorial. Vamos fazer play. E começou. Olha aí, ela correu muito calmamente. Posso? Ah, eu dei enter! Eu dei enter! Ah, que novo! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tu não atingiste o mínimo de 100 pontos para apostar na tabela do Santiago Pi! Ok! Vamos! Outra vez, pessoal! E era sentar para cima da enter! Começou! Concentra-te, pá! Mau! Aqui está o mosteiro! Será que é para baixo de alargar? O que é que acontecia, pessoal? Ah, achei muito cedo! E eu estou jogando! Eu vou jurar! Outra vez? Pessoal! Quero pelo menos passar um obstáculo! Vamos entrar nos espaços! Na rocha? Entra! Oreia! Outra rocha! Entra! Oreia! Outra rocha! Oreia! Mocego! Senta para baixo! Ufa! Consegui! Poço! Senta para cima! Mocego! Ah! Oh! Fata! Fata! Isso, morcego Para baixo Senta Senta para cima Senta Senta para cima Senta Senta Ah Caramba, é engraçado Eu pensei que tivesse dado o enter no tempo certo Mas pronto, ok Vamos aceitar, vamos dizer que não Vamos dizer que sim E fiquei na posição 253 Que mal Bom, tem que estar pessoal este jogo Endless Cave, muito interessante, eu gostei Por acaso é aqueles que eu mais gosto mesmo, não sei porque eu gosto mesmo deste aqui Aqui tem que fazer uma grande computação nisso Pronto Já vimos o Avoid the Arrows Que é evitando as flechas Já vimos o Endless Cave, caverna sem fim E agora vamos para o Boulder Road Para a rua Dos boulders Dos blocos Sei lá como executar-nos isto aqui Não é mesmo blocos Assim é tipo blocos Aqueles blocos muito enormes Daquelas rochas enormes Play Mesma coisa Jogar Instruções Ler no Game Sound Vamos, o menu é sempre igual Portanto vamos aqui direto já as instruções Ativar a tradutor Tradução habilita jogar Instruções Você está correndo em uma estrada estreita que se inclina Grandes negritos estão constantemente rolando em sua direção E você deve sair do caminho com as setas esquerda ou direita para evitá-los Além disso, no entanto, você deve evitar os grandes tijolos estacionários Que puntiram a estrada Às vezes esses tijolos podem ter vários ladridos de largura Mas nem todos são ruins, pois os ousados os esmagam se encontrar em um No entanto, uma dica do desenvolvedor Ousados tem essa tendência de às vezes aparecer bem na sua frente apenas para tornar isso um divertido Pronto pessoal, estão os tais boulders, os... 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 Bolder Este é só um dos dos tijolos que nós não podemos deixar bater Este jogo também é In Your Face Pessoal, um bocadinho na imagem do primeiro das flechas Portanto, quando nós ouvimos este jogo Digamos que é um In Your Face mais tridimensional Não é tanto aquele In Your Face Das flechas só esquerda e direita e centro Como acontecia um bocadinho ali Nas questões do nosso... a blind legend Na altura da... 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 da luta, não é? Aqui já é uma coisa mais que ele já se move da esquerda para direita para a esquerda, ou seja, mais movimento no som, mas também estamos na cara do jogador em New York Festival. Pronto, o boulder, que é o bloco, não podemos deixar que ele bate em nós, porque se bater, adeus, tijolo, pronto, quanto maior for tijolo, mais o som do pit, é grave, quanto mais grave for, maior é o tijolo, mais dificuldade nós temos que nos afastar dele. O limite da rua, ou seja, quando nós estamos na borda da rua esquerda, ou na borda da rua direita da extensão, é sinal que já não podemos ir mais para a esquerda ou mais para a direita, pessoal, é o limite, é a borda do jogo. Um boulder, um bloco, impacta sobre um tijolo. Tu foste esmagado por um bloco, tu bateste contra um tijolo, e vamos embora. Basicamente, falamos de tijolos, vamos ter blocos, os blocos temos que evitar, da mesma forma que temos que evitar os tijolos, os blocos têm uma mania de nos perseguir, se nós portarmos num cantinho esquerdo, ou num cantinho direito, a fugir dos tijolos, muitas vezes vem um bloco exatamente na nossa direção, ou seja, o bloco tem sempre a tendência de aparecer à nossa frente, nós não podemos estar muito tempo no mesmo sítio, enquanto os tijolos são mais fixos. Também pode acontecer os tijolos baterem nos blocos, ou os blocos baterem nos tijolos e partirem os tijolos. Eu acho que quando isso acontece, até ganhamos mais pontos. Parece-me, não tenho a certeza. Portanto, pessoal, teclas de jogo, seta para a esquerda, o nosso personagem anda para a esquerda, seta para a direita, o nosso personagem anda para a direita. Não temos que usar mais tecla nenhuma, só seta para a esquerda e seta para a direita, quanto mais tempo nós conseguirmos andar, mais pontos vamos ganhar. Quantos mais tijolos evitarmos, quantos mais blocos evitarmos, mais pontos ganhamos. Vamos para o play. E começou. In your face. Direita. E um bloco. Pode dizer que não. Vamos fazer melhor só. Vamos fazer 100 pontos aqui, que é isso. E começou. Esquerda. Esquerda. Pô, tá difícil. Vamos dar um ponto alto. Vamos dar um ponto alto alto. Não posso até para o passeio. Não parece. Acho que eu já estucou também. Vamos. O que é isso? O que é isso? O que é que foi neles? O que é isso? 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 O que é isso?